Queria que alguém se parasse achando que é briga Queria desver a sua boca grudada em outro Ah, como eu queria que fosse o excesso do alvo Me deixando louco Ai, meu Deus do céu, tá só no começo Eu nem quero nem imaginar o arte do beijo Será que é motel onde isso continua? Ou no banco de trás de um carro no mar? O escuro é de deixar Quem bebe derramado, quem tá ruim judeado Sabe, o fundo do poço eu tô mais pra baixo No estado de dar dó, largada a mente só Até cego enxerga que eu tô na pior No estado de dar dó, largada a mente só Até cego enxerga que eu tô na pior Pai, meu Deus do céu, tá só no começo Eu nem quero nem imaginar o arte do beijo Será que é motel onde isso continua? Ou no banco de trás de um carro no mar? O escuro é de deixar Quem bebe derramado, quem tá ruim judeado Sabe, o fundo do poço eu tô mais pra baixo No estado de dar dó, largada a mente só Até cego enxerga que eu tô No estado de dar dó, largada a mente só Até cego enxerga que eu tô na pior No estado de dar dó, largada a mente só Até cego enxerga que eu tô na pior Até cego enxerga que eu tô na pior Obrigado Obrigado